Eu quero a flor mais singela Para abordar os olhos dela Que me olha da janela Nessa tarde tão bela Eu cantando uma canção Pros olhos de Manuela Eu quero a flor mais singela Para abordar os olhos dela Que me olha da janela Nessa tarde tão bela Eu cantando uma canção Pros olhos de Manuela O olhar de Manuela Abre porta e janela Com um toque angelical Dá mais luz a esse caos Eu esqueço a minha dor E vejo a vida com mais amor O olhar de Manuela Abre porta e janela Com um toque angelical Dá mais luz a esse caos Eu esqueço a minha dor E vejo a vida com mais amor Mais amor